Últimos detalhes aqui na ponte de Xambió, Tocantins, divisa com São Geraldo, Araguaia e Pará, hoje 10 de maio de 2024. Vamos sobrevoar aqui agora, para vocês verem todos os detalhes do que está acontecendo aqui pessoal. Muita informação, aqui a BR-153, estou de frente, onde tem os caminhões aqui na fila para entrar na balsa. A gente vai sobrevoar aqui para mostrar para vocês como é que está a cabeceira da ponte. Estão vendo as ferragens aqui, estão organizando já a questão das laterais delas, que são as barreiras New Jersey, guarda-rodas que a gente fala, e as muretinhas para receber as grades. Essas muretas é de 20 centímetros de altura. Estão organizando também a questão das borrachas aqui no meio, o espaço em que vai ficar, acho que é uns 4 centímetros só, que é da junta de dilatação para evitar o atrito do pilar com a viga. Tem uma novidade também, a balsa daqui já saiu, já já vou mostrar para vocês imagens dela saindo daqui. Não tem mais a balsa com aquele guindaste, vocês vão ver essa diferença. E também, vocês vão ver as treliças aqui em cima. Repetam esse vídeo antigo, não, não é antigo pessoal, é de hoje, 10 de maio de 2024. Eles colocaram as treliças aqui em cima, por causa do peso que estava na balsa, não dava para sair. Então eles colocaram aqui em cima, estão vendo? Aí o caminhão vem buscar aqui e levar para lá, para o canteiro de obra, através do caminhão, não vai pela balsa. E também eles não tem nenhum rebocador deles aqui, já foi tudo embora. Então, inclusive eu vou mostrar quem foi que levou a balsa dele, como foi transportada lá para o lado de Xambioar, onde ela vai ser desmontada e transportada para outras obras. Já não tem mais aqueles guindastes aqui em cima. Porque os trabalhos agora aqui, é praticamente só a instalação das grades e a fabricação das barreiras New Jazz. A gente vai lá na frente, para vocês acompanharem até onde estão as grades. A gente vai sobrevoar aqui até chegar lá. Olha como é que são as juntas aí, vocês estão vendo? Bem no cantinho, o espacinho delas. Então ainda falta mais ou menos uns 500 metros aí, para concluir a questão das grades laterais. A gente vai até chegar lá nas grades. Curte, comenta e pedi você seguir aqui o nosso YouTube. Pessoal, segue nosso YouTube, nossa principal rede social é aqui no YouTube. Você vê os vídeos diariamente aqui da obra, as informações aqui da cidade de Xambioar, tudo o que acontece. Olha essas juntas aqui, bem divididas aqui no meio. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando esse espaço aí para vocês, ver como é que é. Olha a quantidade de funcionários que tem aqui também. Olha eles assinando um alusão aos funcionários aí, aqui do consórcio Xambioar. Obra chegando na reta final. A gente já tem informações aí de que o pessoal que trabalha de armador aqui já assinaram os avisos. É só 30 dias de serviço. Depois eu vou mostrar também para vocês a ponte de Porto Nacional. Os funcionários da empresa Pips também vão assinar os avisos. Acredito que até o dia 20 agora, eles assinam os avisos também. Lá de Porto Nacional. Lá vai ser inaugurada a ponte lá. E aí a balsa vai finalizar os trabalhos que eles faziam lá em Porto Nacional aqui no Tocantins. Agora em junho. Aquele dia 14 de junho vai ser a inauguração da ponte de Porto Nacional. Olha aí, depois eu vou mostrar a ponte lá para vocês. Alôzão aos amigos aí. Olha eles assinando aí. Mandando alôzão. Eu sigo o canal Xambéuá Notícias e Turismo. Deu para escutar ele falando aqui. Esse canal é bom. É o que ele falou também. Olha lá pessoal. As ferragens. Essa turma aí está fazendo as muretas. Vocês podem ver que tem uma formazinha na lateral. Aí vem um caminhão lá de Xambéuá. Ele sobe lá. Eles fizeram um aterro somente provisório para subir os caminhões da obra. Eles vão concretar agora com os caminhões. Toda concretagem vai acontecer aqui. Agora vai ser com os caminhões. A não ser aquele lado da frente do tabuleiro número 1 e 2. Eles podem utilizar um guindaste para colocar em cima. Vamos acompanhar. Possivelmente eles podem... Acredito que vai ser com caminhões essas concretagens. Eles vão começar lá da ponta. Aí vem caminhando para cá. Pode ser isso. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolado aí. Vocês vão trazer a bala só com o guindaste novamente para concretar. Mas essas ferragens aí é rápida. Se vão usar alguma bomba. Eu vou estar mostrando para vocês. Vocês estão vendo as imagens aí. Quero agradecer ao nosso seguidor que sempre estão ajudando o nosso canal com o Pix. Eu vou falar o nome de 10 aqui. Amanhã a gente fala de mais 10. Tá bom pessoal? Está na lista aqui. Vários amigos que estão ajudando a gente. A Casa e Loja Comercial Limitada aqui em São Paulo, capital. Você que precisa de utensílios aí para a sua cozinha de um modo geral. Procurar a Casa e Loja Comercial Limitada em São Paulo, capital. Obrigado também a Moreira Sate em Sete Barras, São Paulo. Você que precisa de antenas parabólicas ou manutenção. Procurar a Moreira Sate, São Paulo, capital, Sete Barras. Obrigado ao José Bernal. Ao Jackson Nunes de Oliveira. Ao Romário Cristian Rodrigues. Ao Paulo Afonso Colombelli. Ao nosso amigo Xampu de São José dos Campos, São Paulo. Antônio Oliveira de Moraes. Ao Marcos Ridão de Londrina, Paraná. Obrigado também ao Empório Verde aqui de Xambiua, Tocantins, na Rua da Lotérica. Vocês estão vendo eles fazendo ali o aterro. É um aterro ali para melhorar a questão das balsas. O rio vai baixando, eles vão colocando aterro. Vai subindo, eles vão tirando. E assim vão fazendo. Obrigado ao Ademir José Farilelli. O Eduardo Gouveia Rodrigues. Ao seu Getúlio João Esteves de Londrina, Paraná. A Dona Maria Dias Ventura de Brasília, Cidade Satélite de Águas Claras. Ao Jurandir Eugênio da Silva. Cada um de vocês, muito obrigado pessoal. A gente vai amanhã mandar mais alô aos nossos amigos que ajudam o canal. Olha aqui, vocês podem olhar que não tem mais a balsa. Saiu daqui. Vou colocar um vídeo. Como é que ela saiu daí? Quem levou ela? Olha como é que foi esse transporte. E também deixar uma notícia importante para vocês aí. Que vai ter a festividade aqui no Balneário Poção. Dia 12 agora. Em comemoração, dia das mães. A animação fica por conta da banda da Luanda Música. Ao Carlos Costa. Matheus Rocha, Jota Bolero, Adriboy. Ao Cabrito da Pisadinha. Ao Cabrito da Pisadinha. Ao Louro Show. E Del Bec. Várias bandas aí vão tocar aqui no show. No Balneário Poção. No Balneário Poção. Haverá entrega de brindes. E o show inicia por volta das 9 horas da manhã. Cabrito da Pisadinha. Cabrito da Pisadinha. Reta final aqui da obra. Já não vai mais precisar das balsas aqui. Estão trazendo para cá. Onde vão desmontar elas. Ali na margem do rio do lado de Xambioá. E aí eles vão transportá-las para outras obras. Aqui é o lado de Xambioá, Tocantins. Hoje é 10 de maio de 2024. Vocês estão acompanhando em tempo real. Os trabalhos estão acontecendo aqui. Eu vou gravar lá agora também. Como é que está o trabalho na cabeceira. A obra aqui. O pessoal já está levando os equipamentos embora. Isso aí já vão ser concluídos. Organizaram a questão da iluminação. Mostrei para vocês. A equipe estava trabalhando aqui. Instalando a sinalização luminosa. Já foi concluído. Enquanto vocês estão vendo a imagem aí. Inclusive o rebocador da balsa Pips. Que deu auxílio para tirar essa balsa dali. Para levar lá para o porto lá de Xambioá. Quero mandar um alô aos nossos seguidores. Comentarem no último vídeo. O José Orlando aqui de São Geraldo. O Oswaldo Ferreira de Porto Nacional de Tocantins. O José Carlos de São João do Araguaia. O Adelcio de Souza de Rondônia. O Amivaldo Gomes de Oliveira de Palmas Tocantins. E o Paulo Souza de São José dos Campos São Paulo. Comentaram no último vídeo aqui no YouTube. A gente está mandando um alôzão para eles aí. Deixando o nome da cidade e o estado. A gente manda para vocês também. Olha a balsa indo para lá. Agora eu vou gravar. Ela chegando lá na margem do rio do lado de Xambioá. Onde vão tirar os equipamentos. E possivelmente desmontar elas. Vamos aguardar mais vídeos aí a qualquer momento. Xambioá, notícias e turismo. Quem ajudar com o Picos. A gente coloca seu nome aqui embaixo. Por 30 dias em agradecimento. No segmento. No segmento. No segmento. Obrigado.